Música A chuva que atingiu a região sul do Espírito Santo na última sexta-feira dia 17 já deixou 411 pessoas fora de casa segundo relatório divulgado pela Defesa Civil Estadual às 11 horas deste domingo dia 19 Há registro de desabrigados e desalojados em Icunha, Vagem Alta, Anchieta e Rio Novo do Sul Já em Minas Gerais, nas regiões de Venda Nova, do Barreiro e Oeste, em Belo Horizonte corre o risco de ter inundações por causa da chuva deste domingo dia 19 O alerta foi dado pela Defesa Civil Nesta tarde, a Avenida Vilarinho, em Venda Nova, teve o trânsito fechado por conta de alagamentos A Avenida Tereza Cristina, na região oeste, também foi bloqueada para tráfico porque o Ribeirão Arrudas transbordou em alguns pontos Também choveu forte na região centro-sul, com enchentes registradas na Avenida Olegário Maciel e em Contagem, na região metropolitana Ao longo da tarde, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais recebeu 67 chamadas relacionadas ao temporal A maioria veio de pessoas que ficaram ilhadas ou tiveram as casas tomadas pela água Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações E não perca as próximas postagens